Tudo bom, turma do Educar em Casa? Nós hoje vamos falar do oitavo ano de história. Meu nome é Vinícius, ok? Nosso roteiro, nós vamos estar falando da economia no segundo reinado, certo? Principalmente da economia cafeeira, da cultura do café na década de 1870, as transformações que a cultura do café gerou na nossa economia e, posteriormente, sobre a indústria brasileira. Ok? Então vamos lá. A economia do café, certo? Durante a segunda metade do século XIX, a cultura do café sustentou a economia brasileira. O café originário da Abissínia, atual Etiópia, foi trazido pelos franceses e implantado na Guiana francesa. Da Guiana francesa, ele migrou, que fica ao norte do país, ao norte do Brasil, ele migrou para Belém do Pará, certo? Posteriormente, sementes foram trazidas para a região sudeste, no Rio de Janeiro, e daí foram transferidas para as províncias vizinhas, principalmente o Vale do Paraíba, tá certo? A mão de obra era abundante, isso aí favoreceu a implantação da cultura, no início de escravos e, posteriormente, dos imigrantes italianos, certo? Vamos fazer um exercício de fixação? Vamos lá. A economia brasileira, na segunda metade do século XIX, foi sustentada principalmente pela produção de... E aí, pensaram? De café, certo? É uma planta originária da... Já lembraram? Vamos lá. A abissínia, que é a atual Etiópia. Foi introduzida, inicialmente, aqui na América do Sul, na... Lembraram? Na Guiana francesa, ok? A segunda questão. De início, a produção do café baseava-se na mão de obra... Vocês lembram? Na mão de obra escrava. Depois foi utilizada que mão de obra? Lembram? Vamos lá. Bom, depois foi usada a mão de obra dos imigrantes italianos, ok? Bom, vamos falar um pouco do café na década de 1870, certo? Então, houve um declínio na produção fluminense do Vale do Paraíba. Por quê? Porque havia escassez de terras próprias para a cultura, certo? Havia uma má distribuição dos cafeiros, certo? Um acelerado esgotamento das reservas naturais disponíveis. A utilização de mão de obra escrava, vocês sabem que acabou, né? E a questão das práticas rudimentares, certo? A partir desse período aí, as regiões fluminense e do Vale do Paraíba pararam de produzir o café, ok? Então, vamos lá. Já na região do Oeste Paulista aconteceu o contrário, porque haviam condições geoclimáticas favoráveis à cultura, certo? A topografia pouco acidentada, as técnicas utilizadas nessa região eram mais avançadas, certo? E sofisticadas, certo? Foram utilizadas a mão de obra dos imigrantes italianos e isso aí reduziu o custo e aumentou a produtividade, ok? Quem não sabe, produtividade é a relação da produção na área. Então, é bom vocês pesquisarem um pouco sobre isso. Vamos lá. Quais foram as transformações que o café provocou? Primeiro, ele auxiliou na implantação e desenvolvimento do sistema ferroviário necessário para transportar os grãos, certo? Bom, também incentivou o surgimento de indústrias para produzir as máquinas, indústrias textas, né? Para a questão da sacaria, né? E também foi responsável pelo surgimento de cidades, pela modernização do comércio de importação e exportação, certo? E também a troca da mão de obra do trabalhador escravo para o trabalhador livre, ok? E ainda é que foram os imigrantes italianos. Então, vamos lá. Exercício de fixação. Por que a produção cafeeira do Vale do Paraíba e da Baixada Fluminense entrou em decadência a partir de 1870? Então, vocês lembram? Vamos ver aí os fatores principais, ok? A razão é a escarceia de terras, própria para o cultivo, má distribuição cafeeira, o acelerado esrotamento das reservas naturais, a utilização de tecnologia rudimentar e o fim do tráfico de escravos, ok? Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouco da indústria brasileira. Em meados do século XIX também, alguns fatores favoreceram o aparecimento das indústrias brasileiras, né? Então, dentre esses fatores nós temos o capital liberado pela extinção do tráfico de escravos, somamos isso aí, o valor adquirido e acumulado das exportações de café, certo? Esses capitais foram aplicados em atividades industriais, ok? O aumento das tarifas alfandegárias, né? Que isso é importante, eu já falei disso antes, é sempre bom vocês observarem. Quando se aumenta as tarifas alfandegárias, propicia o crescimento da indústria regional, certo? Bom, a criação da estrada de ferro Mauá, né? E a organização da companhia de navegação do Rio Amazonas, ok? Então, vamos lá para o nosso exercício de fixação. Então, vamos. Primeiro, por que a produção cafeeira do Vale do Paraíba e da Baixada Fluminense entrou em decadência em 1870? Então, vamos ver alguns fatores, claro, né? Em razão da escassez de terras próprias para o seu cultivo, da má distribuição dos cafeeiros, do acelerado esgotamento das reservas naturais, da utilização de tecnologias rudimentares e o fim do tráfico de escravos, ok? Vamos concluir sabendo que nós falamos sobre a economia do segundo reinado, a economia cafeeira, o café na década de 1870, as transformações que o café trouxe para o Brasil e a indústria brasileira. Temos como referência o Caderno do Futuro, oitavo ano de história, ok? Até a próxima.